Nós temos três fases aqui. A primeira fase é a fase da fixação externa. A segunda fase é a fase de UTI e de ressuscitação, que a gente já viu há pouco. E a terceira fase seria a fase, após o quarto dia, a fase de pensar em qual a cirurgia definitiva do ponto de vista de ortopedia que você vai propor para esse paciente. Então, na primeira fase, fixação externa. Na segunda fase, na UTI. E a terceira fase, então, o que você vai fazer depois do quarto dia? Por que tem que ser depois do quarto dia? Essa é a pergunta. Então, você tem o momento inicial do trauma, está lá a área ainda no acidente, ele pode ser moderado, pode ser um trauma grave. E aí, então, existe uma resposta inflamatória inicial. Depois, o organismo mesmo, automaticamente, ele começa a entrar numa fase de imunossupressão. E aí, começa a diminuir esses fatores inflamatórios, mas só que ele entra numa fase de imunossupressão como consequência depois, moderada ou até mesmo grave, dependendo disso com relação ao tempo. E olha o que acontece hoje. Então, no início existe o trauma, daí existe o aumento daquela parte inflamatória grande, até por volta do quarto dia. No quarto dia, começa a cair essa parte inflamatória e aqui entra numa fase de imunossupressão. Então, aqui vai formar entre o quarto e o décimo dia, vai formar uma coisa que a gente vai observar que são, que a gente vai chamar de janela de oportunidade. Por que? Nessa fase inicial, já apareceu os responsáveis por fazer aumentar os elementos que eram inflamatórios. E por volta do quarto dia, já baixou, tá baixando a parte inflamatória, tá começando a aumentar a parte de imunossupressão. Então, esta é a chamada janela de oportunidade. Esse é o momento ideal pra você propor os tratamentos na área da ortopedia, de fraturas, de fixação e tudo mais. Então, do quarto ao décimo dia. Mas não fazer depois do décimo dia, porque aí você vai ter também problemas. Então, nós estamos vendo aqui o trauma, a área da inflamação, a parte de imunossupressão, a janela de oportunidade entre o quarto e o décimo dia, porque vai estar menor já a possibilidade dessa síndrome provocada por inflamação e a imunossupressão ainda está começando, está leve, ainda está começando a ser o fato. Veja aqui então, no início os tratamentos precoces que você pode fazer, colocar fixador externo, controle de dano, na parte já no segundo dia, aqui é só fazer o second look, tratamento definitivo do quinto ao décimo dia e depois de duas, três semanas. Aí você não vai fazer, não é ideal pra você fazer os procedimentos cirúrgicos. E por volta, além da terceira semana, aí você vai pensar em cirurgias já do ponto de vista reconstrutivo.